A saída de casa na zona oeste do rio seguiu o protocolo de segurança. No aeroporto, a diferença, nada de avião oficial. Jair Bolsonaro foi deixado direto na pista para embarcar num voo normal. Esperou numa área reservada antes de entrar, como todo mundo. Ao chegar ao avião, Bolsonaro avisou que o domingo era de lazer e não de anúncios sobre cargos do novo governo. Só fez questão de falar que vai combater o que chamou de indústria da multa para o produtor rural. O último a embarcar foi recebido com festa. E com surpresa por quem já estava lá. A gente vai governar pelo exemplo. Eu estou indo no jogo de futebol. Estou pagando a minha passagem. Não é justo usar um avião da Força Aérea, mas é objetivo. Poderia usá-lo, a lei me garante, mas não estaria sendo incoerente. Para essa vovó de 90 anos, ele contou sobre a origem do nome e por que o time do coração é o Palmeiras. Foi esse time que deu origem ao meu nome, né? Jair Rosa Pinto, beijo lá. Jair Rosa Pinto jogou como meia-esquerda do Palmeiras entre 49 e 55. Foi o capitão do time na conquista do Mundial Interclubes de 51. Está junto com o presidente no avião e ainda vendo o maior de todos, que é o Palmeiras. Levantar a taça, referência única. Durante o voo, o presidente eleito falou sobre os preços das passagens na aviação comercial. Você, às vezes, está no voo aqui, você pagou, por exemplo, 100 reais, eu paguei 1.500. Qual a diferença, não sei? Para deixar de existir. Tem que ter previsibilidade. Isso prejudica até o turismo aqui no Brasil. Bolsonaro também aproveitou a viagem para fugir da dieta. Eu vou desobedecer aqui, eu não posso tomar refrigerante, mas como estou a 40 mil pés, vou tomar um aqui. Desobendecendo, eu estou bacia, estou lá do Alberto Ayssen. Quando desembarcou em São Paulo, antes das duas da tarde, tirou muitas fotos com policiais e torcedores. Do aeroporto, seguiu para o campo do Palmeiras, num forte esquema de segurança. Nos últimos dias, o presidente eleito recebeu convites de várias empresas, donas de outros camarotes dentro do estádio do Palmeiras. Mas ele preferiu assistir ao jogo de um único lugar, o camarote da direção do clube. Antes, visitou o vestiário, deu um abraço no técnico Luiz Felipe Scolari e desejou boa partida. Na tribuna de onde assistiu ao jogo, foi uma das atrações. O campeão Palmeiras, com o título já definido por antecipação, disputou a última rodada do Brasileirão contra o Vitória e venceu por 3 a 2. No fim da partida, Jair Bolsonaro desceu, entrou em campo para cumprimentar os jogadores. Vestiu a camisa 10 e saldou a torcida. Depois, participou da entrega do troféu de campeão brasileiro ao Palmeiras. Junto com os jogadores, comemorou o décimo título do Alve Verde, no campeonato mais importante do país.